MÚSICA 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 A gente vai jogar o Filipe Ribeiro e o Fernando Neves com 7-09, o Filipe Pereira e o Fernando Neves com 15-23 e o João Plano, agora vamos ver, com 16-34. Bom, vamos abordar pela chegada agora do pior do Filipe Ribeiro. A passar sem dificuldades, este pior do Filipe Ribeiro e Silva a fazer o... Mas sem a travessia do primeiro obstáculo, entrou agora junto ao inverso, entrou agora na zona... Nas... Mas sem a travessia do Filipe Ribeiro e o Filipe Ribeiro e o Filipe Ribeiro. ... Muito bem, você está ao voto do problema técnico e pressão. Qualquer milas palomas que eu tenho que parar de cima não consigo ver. Mas penso que já passaram o primeiro obstáculo, certo? Já, járick, já está aqui na sala do show, pôde as mesmas. Uma cidade. A cidade. O piloto António Praia e o Silva. O piloto. Obrigado. O silva. A cidade está se sentindo a decisão e a cidade, a cidade está se sentindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apesar de já ser um tempo também ele com penalização, continua a ser até o momento o melhor tempo. O Renato Barroso e o Daniel Silva a fazer claro com este tipo de veículo com muito maior facilidade estes obstáculos que se apresentam pela frente. São obviamente viaturas com outras características. O Renato Barroso e o Daniel Silva a primeira entrada para a segunda passagem na pista, de 30 para a segunda volta, a fazer de facto uma excelente prestação, até ao momento, creio que, a fazer também o que é o que é o obstáculo de botão está-digo local. Estão gostando de fazer também o que é 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 o seu poder. Mas muitos pontos intelectuais estão atendendo-se em uma piscina de desfile, e ele tem que ver também o que é o que é a medida que se aponha. E o outro, a segunda cruza, ultrapato. Por cima do obstáculo do botão, que toda a velocidade entra já. Volta de trava a fundo antes de ultrapassar este que é um dos mais característicos obstáculos da prova. A toda a velocidade e sem qualquer dificuldade vai para o segundo obstáculo. A grande cruza está no obstáculo, em contato, no obstáculo e no obstáculo. Estão na parte do obstáculo, que sabe o obstáculo, que está no obstáculo e não se aplique. A parte do obstáculo, uma vez que ele está no obstáculo para o beijo em seu lugar. A parte do obstáculo, a parte do obstáculo e o obstáculo, a parte do mágico. E agora aí está, Emanuel Costa vai entrar naquele que é o último obstáculo que ele já prepara-se para subir, cruzando agora o último obstáculo que é o último obstáculo da segunda volta, posicionam o seu BMW, ultrapassam 100 dificuldades do primeiro obstáculo vão já para o segundo, também com bastante... ...e este é um lugar muito grande também, este é um lugar muito grande também, o senhor que já... ...se mudou... ...o vento de limitar para ultrapassar esta volta... ...o vento de limitação... ...o vento de limitação... ...o vento de limitação... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA